Qual é a importância que a bike ocupa na sua vida hoje? A bicicleta, para a gente estar em equilíbrio, a gente tem que estar em movimento. A gente não consegue ficar em pé na bicicleta com a bicicleta parada. Então, ela me ajuda a equilibrar todos os hormônios que geram ansiedade, que me dão insônia. Até o hormônio da menopausa, o hormônio causado pelo trabalho, pela ansiedade natural que a gente tem nesse dia a dia que a gente vive. Eu consigo dormir melhor, eu consigo raciocinar melhor, eu consigo trabalhar mais calma, sempre que eu pedalo. E conta um pouco do seu dia a dia. Como que ela entra, o que você faz, os percursos que você costuma percorrer. Sempre que eu pedalo, que costuma ser finais de semana ou de 15 em 15 dias, enfim, quando eu consigo coincidir o tempo livre com o clima, aí eu consigo pedalar. E aí eu pedalo daqui até a Barra e volto, dá uns 50 quilômetros, umas 3 horas em cima da bicicleta. E eu costumo fazer isso sem ouvir música, para que seja um momento meu, sabe? De esvaziar a mente, de tratar o meu corpo, de ver a paisagem, de nada mais me desconcentrar. Não sei eu manter o equilíbrio e focar no meu corpo nesse momento. Não sei eu manter o equilíbrio e focar no meu corpo, não sei eu manter o equilíbrio e focar no meu corpo.